Galera, olha só as minhas duas melhores amigas ali atrás conversando! Elas só podem estar fofocando! Do que será que elas estão falando, hein? É verdade, amiga! Ele falou isso mesmo! E aí ela chegou na hora e descobriu tudo! Mentira! E olha que coisa mais legal! Como elas estão concentradas com a fofoca, isso me dá uma ótima ideia! Eu vou utilizar alguma coisa pra fazer uma trollagem com ela! Então se você quer ver uma trollagem, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho! E agora eu vou procurar na minha mochila alguma coisa pra fazer uma trollagem com elas! Tá bom, tá bom! Vamos ver aqui o que eu posso usar pra estar trolando elas, hein? Eu tenho muitas coisas na minha bolsa, mas tem que ser alguma coisa que vai deixar elas muito bravas! E elas também não podem descobrir que fui eu que fiz isso! Ai, meu Deus do céu! Tá bom, tá bom, tá bom! Deixa eu ver o que mais eu posso usar aqui! Eu não consigo pensar em nada de legal! Que coisa chata! Ah! Essa arminha de slime! Sim! Do ângulo que elas estão ali, se eu calcular direitinho, eu consigo acertar o cabelo delas! E acertar slime em cabelo de menina é uma coisa que deixa elas furiosas! Porque só as meninas sabem o trabalho que dá pra lavar aquele cabelão gigante! Então isso vai ser uma trollagem daquelas! Pra elas aproveitarem e nunca mais ficarem fofocando! Quer dizer, isso não vai dar certo, né? Porque ela menina gosta tudo de fofocar! Todas as meninas gostam de fofocar, na verdade! Mas agora, mesmo assim, eu vou fazer essa trollagem! Tá bom! Olha só elas fofocando! Dá pra escutar o que elas estão falando daqui! É, e aí depois, quando ela chegou, nossa, foi o maior bafafá! Aí depois veio todas as amigas dele, menina! É! Ela falou isso mesmo! Então toma isso! Toma slime! Toma slime! Toma slime! Ah! Ai! Que 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 é isso? Ah! Meu cabelo! Ah! Ah! Gigi! O que que aconteceu? Ah! É o Noylan? Ah! 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 Eu taquei slime na cabeça dela! Que coisa mais engraçada! Não! Não! Eu não acredito! Olha o que você fez com o meu cabelo! Ele tá todo cosmento! Você vai ver só, viu? Isso vai ter volta! Ai! Isso não fui eu! Calma, Ju! Você não tá me vendo aqui! É só uma miragem! Tá bom! Pega o disfarce de espião rápido! Disfarce de espião! Tá bom! Onde é que tá o disfarce? Ai, meu Deus do céu! Tá bom! Eu preciso me disfarçar rápido! Come esse doce! Não, volta aqui! Volta aqui! Pode voltar! Ai! Tá bom! Pega esse doce mesmo! Tá! Come! Usa o disfarce secreto! Ah! Miau! Miau! Ai! Noylan! Eu sei que é você, viu? E vai ter volta! Espera só! É! Miau! 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 Ai, meu Deus! Eu acho que isso não funcionou muito bem, não! A Ju me viu! Porque na hora que ela caiu slime na cabeça dela, eu comecei a dar risada! Mas, peraí! Pra onde foi a Gigi, hein? Na hora que ela viu que tava caindo slime, ela só correu e deixou a amiga dela! Ai, meu Deus do céu! Mas a Ju falou que vai se vingar de mim! Mas como? Bom, eu não sei como é que ela vai fazer isso! A única coisa que eu sei é que eu vou entrar na minha casa e trancar! Assim ninguém vai conseguir entrar na minha casa! Tá bom, tá bom! Tá! Onde é que eu tranco minha casa? Onde é que eu tranco minha casa? Aqui! Casa trancada com sucesso! Hum! Finalmente eu vou poder dormir tranquilinho depois de fazer uma trollagem! Chegamos, Gigi! Ele mal pode esperar! O Noyla vai aprender uma lição! É! Vamos trollar ele, amiga! Ai, pera! A casa dele eu acho que tá trancada! Ah, eu já esperava isso! Eu já esperava! Então é por isso que eu vim preparada! Você trouxe uma varinha mágica? É! Eu nem tranca a porta direita! Olha só! Vem, Gigi! Vem, Gigi! Ele tá ali! Me ajuda aqui a pegar ele! Ai, nossa! Ele é pesado! Também vive comendo hambúrguer! Pega do outro lado! Isso! Conseguimos! Agora vamos levar ele lá pra aquele lugar! Ai, ai! Meu Deus! A minha cabeça tá explodindo! O que aconteceu comigo? Parece que passou um caminhão por cima de mim! Não é possível! E... Pera aí! Que lugar é esse? E... Que roupa é essa? Isso daqui é uma roupa de prisioneiro? E... Que lugar maluco é esse que eu tô, velho? Olha só isso daqui! Parece uma... Prisão? Mas o que eu tô fazendo em uma prisão, hein? Eu não lembro de ter sido preso! Por acaso que eu me lembrei e eu não fiz foi nada! Mas pera! A chave tá aqui e eu posso sair desse lugar! Mas... Não é possível! O que será que eu tô fazendo nesse lugar aqui? Ah, não! As setas apontam que eu tenho que vir pra cá! Mas será que é aqui a saída? Ai, meu Deus do céu! Não pode ser! E o pior de tudo! Eu não lembro o que eu tô fazendo aqui! Acho que além de descobrir quem me colocou aqui, eu tenho que descobrir o porquê! Ai, ai! Vocês sabem quem fez isso comigo e também o porquê? Se vocês sabem, comenta aqui embaixo porque vai me ajudar bastante! Eu não lembro de ter feito nada com ninguém! Eu sou uma pessoa tão boazinha! Eu sempre ando na lei! Eu pago meus impostos! E tudo mais! Então... Não tem motivo pra eu ter sido preso, né? Ainda mais numa prisão difícil como essa! Olha tantos desafios que tem aqui! Meu Deus do céu! Tá? Ah, isso daqui não é muito fácil! Como que eu vou conseguir escapar desse lugar? Ai, meu Deus! Tá? Novamente, tem dois caminhos! Qual parece ser mais fácil? Ah, eu acho que esse daqui vai ser mais fácil, né? Porque ele é... Ah, não! Isso vai ser mais difícil! Ele é na água! Tem água aqui! E o pior, é uma água verde! Uma lama! Ah! Mas que nojo! Eu não tô gostando muito disso daqui, não! Ai! E aqui tem lava! Ai, eu não fui do outro lado pra correr da lava! E aqui tem lava de novo! Tá, Noylan! Presta atenção no caminho! Você não pode cair na lava, senão você vai virar um nugget frito! E não é frito na airfryer! É frito no fogo! Ai, meu Deus do céu! Tá bom! Acho que eu cheguei no lugar! E ali... Tá falando que é o final! Ufa! Pelo menos eu vou conseguir fugir desse lugar! Vamos embora daqui? Vamos... Ai, ai, ai! No final eu errei! Tá bom, pula aqui agora! Ai, mas que raiva! Eu tô errando toda hora isso daqui! Três dias depois... Tá, presta atenção! Eu preciso pular sem me desconcentrar! É porque quando vai chegando no final, eu vou perdendo a concentração! E o pior de tudo, eu tô muito bravo! Eu quero saber quem foi que fez isso comigo! Agora que eu consegui fugir, eu vou conseguir ter bastante tempo primeiro pra pensar e tentar descobrir quem fez isso! E depois, pra elaborar um plano pra minha vingança! Então, comenta aqui embaixo se você sabe quem fez isso comigo! E também comenta uma trollagem pra eu fazer de volta com a pessoa! Porque eu tenho certeza que alguém me colocou aqui! Eu não lembro de ter dormido aqui! Então, com certeza foi alguém! Eu vou fazer o pior de mim! E aí 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 Tchau.